Então pessoal, pra você aqui do nosso canal Venda Soritama Região, gente, trazendo pra você aqui cama, mesa e banho, beleza? Trazendo aqui então pra você a Eva e Geraldo, gente, trazendo então aqui cama, mesa e banho, já o contato aí pra você, 83999547188, está aqui no calçadão, Miguel Arraes aqui, então esperando você. As toalhas tá a partir de quanto? R$38,00 na caixinha, R$20,00, toalhas aqui, gente, de R$13,00, olha só, gente, a variedade que a gente tem pra você. As capas de sofá tá de quanto? E aí a partir de R$50,00. A partir de R$50,00, não é isso? Edredom, você tem também? R$10,00. Essas roupinhas de banho aqui tá quanto? R$60,00, isso aqui, né? E os panos de sofá da quanto, o cobertor? É a partir de R$80,00. De R$80,00, não é isso? Então pessoal, trazendo aqui pra você cama, mesa e banho, fornecedor aqui então pra você, no calçadão Miguel Arraes em Santa Cruz, tá certo? Os tapetes tá quanto? Pessoal, tapetes aí é o preço de R$35,00, esse aqui tá quanto? R$70,00. R$70,00, olha só, olha só, gente, a partir de R$60,00 a gente tem aí pra você, tá certo? Esse fornecedor, esse aqui tá quanto? R$25,00. R$25,00, é isso? Olha só então aí, gente, variedade então pra você, cama, mesa e banho, está aqui no calçadão Miguel Arraes, faz entrega em discussões, a partir de quantas peças? R$500,00. R$500,00, é isso? Pronto, a partir de R$500,00 comprando aí, já faz entrega em discussões. Caruaru, Toritama, Santa Cruz, tá quanto os paninhos de prato? R$20,00. R$20,00, vem quanto aqui? Doze panos de prato, galera, por apenas R$20,00, beleza? Então aqui, esse aqui é o dredon, né? Sabe quanto ele? R$85,00. R$85,00, pessoal, olha só a variedade então aí que a gente tá trazendo pra você, no calçadão Miguel Arraes, aqui esperando você, cama, mesa e banho, um fornecedor então aí pra você, beleza? Galera, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha, mais um fornecedor pra você aqui então, em nosso canal Vendas Toritama e Região. Então pessoal, pra você aqui do nosso canal Vendas Toritama e Região, mais um fornecedor pra você aqui, tá certo? Cama, mesa e banho a gente tá trazendo pra você aqui, já tem dois fornecedores, é isso? Esse, já passou um aqui, mais outro, então você vai conferir aqui, esse fornecedor aqui, de cama, mesa e banho. Galera, atacadão das toalhas, olha só, atacadão das toalhas aí, beleza? Toalhas ao preço de quanto? A partir de R$10,00. A partir de R$10,00, cada R$10,00? As peças de R$10,00. Galera, toalhas ao preço de R$10,00 aí. R$10,00. Olha só, a partir de R$10,00 aí, tá certo? Capas de sofá, tem? Capas de sofá, a partir de R$55,00. A partir de R$55,00. Entre R$2,00, tem também? Entre R$2,00. R$115,00. R$115,00, não é isso? Capas de sofá, 15, não é? Esse aqui é o? Capa pra sofá. Capa pra sofá, R$55,00, é? R$55,00. R$55,00, pessoal. Pano de prato, 12 peças. Pano de prato, 12 peças, quanto? R$20,00. R$20,00, pessoal. Olha só aqui, as novidades então aí pra você, em panos de pratos, toalhas. Galera, olha só, bordados, R$25,00, R$22,00, no atacado, não é isso? Faz entrega em excursões. Galera, faz entrega em excursões aí também, tá certo? Você que tá chegando aqui no nosso canal, Vendas Soritama e Região. Toalhas personalizadas. Toalhas aqui, ó, personalizadas. R$4,00. R$3,00 por R$10,00. Olha só, gente, R$3,00 por R$10,00 e um atacado, as toalhinhas aqui. Olha só, gente. Então, aqui o fornecedor de cama, mesa e banho pra você. Aqui no nosso canal, Vendas Soritama e Região. A variedade, então, aí pra você, tá certo? Levar aí pra sua loja, pra o seu comércio. Você conferindo aqui em nosso canal, Vendas Soritama e Região. Trazer aqui o contato aí, então, pra você do atacadão das toalhas, cama, mesa e banho. Olha só, já aí o contato, então, pra você. É o 839, 839 que é da Paraíba, né? 996251628. Estamos aqui, então, esperando você no atacadão, ou melhor, no calçadão em Santa Cruz. Tá certo? No Moda Center Santa Cruz, no calçadão aqui. Calçadão Miguel Arraes. Estamos esperando você, beleza? Mais um vídeo aí, então, pra você no nosso canal. Os tapetes, tá quanto? R$6,00. R$6,00, pessoal, os tapetes aí. R$4,00 também. R$4,00 também. Esse aqui tá quanto? R$18,00. R$9,00. Galera, R$9,00 aqui, ó. R$18,00 o conjuntinho. Você, R$18,00 o conjunto. Três peças. Três peças. Gente, R$18,00 aí. Então, galera, mais um vídeo aí pra o nosso canal Vendas Toritama e Região. Fornecedores aqui, então, pra você. De cama, mesa e banho no calçadão em Santa Cruz. Abração aqui, então, aí a todo o pessoal. Sempre aqui com muitas novidades. E a gente abraça você, tá certo? Um abração aqui do Marcos Ferreira pra você e o canal Vendas Toritama e Região. Vamos. Certo. Tchau. Tchau.